Se você quer pegar um... aí, se você quer pegar um táxi, eu acho que vou mandar a comida pra cá, aí eu vou ligar de frente, aí eu vou matando. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente, aí eu vou ligar de frente. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente, aí eu vou ligar de frente. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente, aí eu vou ligar de frente. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente. Se você quer pegar um táxi, eu vou ligar de frente. 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 O que é isso? Amém. 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 Demais. Amém. A nossa saideira. Uma música também bem especial Que eu imagino Trará uma boa lembrança Para muita gente aqui É muito jovem, mas A música tem uma certa idade Mas os mais experientes Falarão se vocês não entenderem Porque na realidade Essa música nasceu Foi composta Para simbolizar vitória E na minha compreensão Nós vivenciamos um momento de vitória O mundo inteiro Vem passando por essa Plena dificuldade Que nós estamos Vencendo E o fato de estarmos aqui Para mim Representa a vitória Quando essa música tocava No rádio ou na TV A bandeira do nosso país Estremolava O mundo inteiro A paludia E reconhecia um grande feito Que o meu goleiro Daí a incluir minhas apresentações E hoje vamos encerrar esse momento Com esta questão Um clima de gratidão Com a comemoração Com a comemoração Aplausos 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 Obrigado.